Boa noite, eu sou a Carolina, vim trazer uma breve síntese do que foi discutido em nossa reunião do Grupo 2 a respeito do MMP coletivo. Nosso Grupo 2 é composto por mim, pela Bruna, pela Carmen e pela Anaide. Infelizmente, o finalzinho da nossa reunião não foi gravada pelo programinha OBS que eu utilizei no meu computador. Então, eu estou gravando separadamente o que foi discutido em conjunto. Tivemos muitos pontos em comum e alguns poucos de divergência. Nós deixamos claro que o foco é sempre o aluno, mesmo se cada um utilizar estratégias diferentes para tentar alcançar esse aluno. A sala de aula é composta por várias realidades diferenciadas, várias mentes diferentes que aprendem de forma diferente. O ensino e aprendizagem não é feito em conjunto. O professor ensinar uma matéria não significa que o aluno instantaneamente aprendeu. Então, o processo de ensino e aprendizagem ocorre em tempos e espaços diferentes. E respeitar esses tempos e espaços diferentes é essencial para compreender a realidade do aluno. Então, metodologias ativas, ensino híbrido, dentre outros, são realidades que já fazem parte da escola e da realidade escolar. Após a pandemia, principalmente, o aluno não aprende mais somente no espaço da sala de aula. Ele aprende também em casa e utilizando a tecnologia em seu auxílio. Então, respeitando que existem vários níveis de aprendizagem em uma mesma sala de aula, que possuem muitos alunos, o professor pode e deve utilizar estratégias diferenciadas para respeitar como cada aluno consegue aprender em seu melhor momento. Por exemplo, às vezes, utilizamos metodologias ativas, mesmo sem saber. Por exemplo, ao juntar um aluno com mais dificuldade e outro com menos dificuldade, já estamos utilizando a metodologia ativa de aprendizagem entre pares. como, por exemplo, a professora Carmen e a professora Anaide, também a professora Bruna, citaram. A professora Carmen também citou aprendizagem por projetos, baseado em projetos, e isso é essencial. A professora Anaide deu foco nas habilidades socioemocionais dos alunos. E eu dei foco na aprendizagem invertida, que é um exemplo de metodologia ativa. O currículo do Estado de São Paulo e a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, fazem parte do material utilizado em todas as escolas do Estado de São Paulo. Esse novo currículo do Estado de São Paulo foi recentemente aprimorado para o ensino médio. Já estava sendo utilizado no ensino fundamental e ele é pautrado por habilidades. Então, é muito interessante que o professor, antes do início de sua aula, que ele explique aos alunos os objetivos daquela aula, explique as habilidades a serem trabalhadas, assim como utilize de estratégias diferenciadas em sua aula. Claro que nem sempre podemos fugir da lousa, do giz e do caderno, mas o professor sempre pode explicitar o mesmo tema para o aluno, utilizando textos, vídeos, utilizando outros recursos lúdicos, jogos, outros tipos de metodologias para tentar alcançá-los. Esses foram os pontos principais de todas nós no grupo 2. Já há alguns pontos de divergência, de diferenças, nós notamos que, mesmo nos baseando no socioconstrutivismo, no foco no aluno em ser protagonista de sua própria aprendizagem, dele não ser um mero coadjuvante nesse papel. Por exemplo, na aprendizagem invertida, o professor atua mais como um facilitador, um tutor, ou seja, ele deixa o aluno pensar por si só, ele tomar a frente de seus próprios estudos. Dessa forma, o professor guia o aluno a não ser passivo no seu processo de aprender. Notamos que todas nós, professoras do Estado, muitas do programa de ensino integral, trabalham os planos de aula de maneira um pouquinho diferente. Algumas de nós preferem seguir algumas rotinas de aula diferentes, algumas estratégias diferentes, mas sempre no mesmo foco. Apesar de todas as metodologias utilizadas por cada uma, como ficou explicitado em nossa reunião, discutindo o MMP de cada uma, nós sempre teremos o aluno como foco, dentro e fora de sala de aula. E é isso, muito obrigado. Eu espero que tenham gostado.